Você Me Liga Está sofrendo, não sabe o que fazer Lembra que eu pedi pra você não ir E você sorriu me vendo sofrer Agora você quer voltar Já tenho outro em seu lugar E da sua vida não quero mais saber Você não calcula o quanto eu sofri Batear você do meu coração Quantas noites passei acordado Abraçado com a solidão Agora que eu já te esqueci É um favor que você me faz Escuta o que vou lhe pedir Nem a sua voz, mas eu quero ouvir Então, por favor, não me ligue mais Você me liga quase toda hora Dizendo que não consegue me esquecer E que acorda no meio da noite Está sofrendo, não sabe o que fazer Lembra que eu pedi pra você não ir E você sorriu me vendo sofrer Agora você quer voltar Já tenho outro em seu lugar E da sua vida não quero mais saber Você não calcula o quanto eu sofri Batear você do meu coração Batear você do meu coração Por favor, não me ligue mais Porque você tem do meu coração Porque você tem do meu coração Porque você tem do meu coração Agradeço você o приход